Todo mundo chega aqui e está indo embora. Os escorpiões estavam no forro de gesso do teto. Os escorpiões foram encontrados dentro de três salas que ficam na emergência. A sala dos médicos, dos enfermeiros e a traumatologia. Técnicos da vigilância de controle ambiental cobriram falhas no teto e colocaram veneno nos bueiros. A última detetização no hospital foi feita há um ano. Uma nova estava programada, mas sem data marcada. A detetização definitiva do hospital já estava sendo programada há algum tempo. Acontece que, para que ela ocorra, é necessário toda uma logística. Possivelmente, essa semana, comecemos a fazer. A direção do hospital afirma que foi o primeiro registro de escorpiões. Mas este funcionário, que não quer se identificar, desmente. Aparece escorpiões e barata também. Alessandra Sena, do Recife, para o Jornal da Band.